Oi gente boa tarde hoje a gente vamos fazer olha só como tá ali de rosas do deserto como tão lindas tudo simples para mudar de vasos para botar no vaso e hoje a gente vamos fazer a nossa nossa plantida nossos galhos vamos lá aprender como plantar galhos é simples fácil temos ali gente que eu deixei para vocês verem não deixar muito tempo é sem plantar nesse que ele vai perder muito como se diz é a seiva do vaso tá bom aqui também tá as nossas areias tá aqui ó minha areia lavada então vamos dar procedimento ao prontinho tá bom para vocês aprender fácil rápido de fazer entendeu vamos plantar aqui também olha só nessa plantinha aqui ela dá para o descimento aqui e nesta aqui então nós vamos plantar também vamos lá só quero plantar só isso aqui ó só essa parte daqui essa aqui não então vamos dar procedimento aqui aqui a gente vamos botar a agulha olha só planta agulha olha só que legal e mais areia tá seca é seca mesmo depois a gente quer enraizar suas estafias então o procedimento é esse vamos ver se vai enraizar ou não vai né vou botar essa aqui aqui primeiro pronto aqui vamos apoiar só isso aqui você vai fazer gente ó todas estão cicatrizadas só isso aqui que você vai fazer apoiar só para segurar essa daqui só isso só isso aqui ó e depois vai ficar como peraí que daqui a pouco vou mostrar você como é que nossas destaquias vão ficar tá bom olha só olha só simples não tem nada olha só isso aqui gente enfiando as estaquias e depois molha como vou mostrar para vocês só isso aqui ó só isso aqui mesmo na areia só areia só areia não tem outro outra terra aqui não só areia lavada mesmo tá bom olha aqui tem uns aqui que eu vou mostrar a vocês que eu não vou plantar porque não vai servir entendeu olha só olha só olha só muito galho mesmo olha só olha só gente aí hoje uma gente me mandou para mim um vídeo de uma planta que ela comprou né que ela comprou né pequena 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 reta não tinha caldex foi ontem viu foi ontem que mandou para mim fez o vídeo vídeo chamada e mandou para mim e não não gente vocês que comercializa rosas do gazé não vendam galhos plantados com flores por o mesmo preço de uma de uma planta de semente vamos ser como é que se diz honestos entendeu ela comprou gente uma planta rosa do gazé bonita mais de galho por 80 reais eu disse desculpa cintia mas você foi enganada essa planta ela não é de semente essa planta aí é de galho ela não acreditou vou mostrar ela aqui ó mostrei ela porque gente sempre esperto nisso planta de semente planta de semente planta de semente ela tem um caldex ela é gordinha tem algumas outras planta de semente ó ela tem o caldex aqui ó começa de baixo e vai subindo planta de galho o caldex é escondido entendeu então tem muitos espertos que acaba fazendo isso vende uma planta né não são todos mas infelizmente alguns mas ó gente esses aqui eles já estão todos rugados não vai prestar tá bom então gente é só isso aqui ó plantou acabou ele foi pequeno ainda esse suporte essa vasilha aqui tá pequeno ainda para nossos galhos então plantamos nossos galhos e vamos agora para regar a água não é isso e vou mostrar como é que a gente quer como é que esses galhos fiquem para vocês verem pronto esse aqui não vai prestar mas pronto já prontei todos agora a gente tá com isso aqui e vamos agora vamos agora molhar olha 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 toda a gente toda a areia e bota alguma coisa na areia não então como vocês viram só areia mesmo só areia vou mostrar a vocês o resultado dos galhos agora vamos lá vamos querer como é que essa plantinha vai ficar depois de três dias que você fez a polda você planta os galinhos não pode fazer a polda hoje e plantar no mesmo dia ou se for com cola você pode estar botando com cola você pode plantar no mesmo dia mesmo você pode plantar as suas destaquias se for com canela com canela tem que passar três dias na sombra entendeu? um pouco no escuro e deixar ela lá descansando tá bom? daqui é um mês mais ou menos dois meses e vou estar mostrando a vocês como é que elas estão molha muito bem molha muito bem se você não molha ela molha em cima você pensa que aqui está molhada só que não está embaixo está seco tem que ser bem molhado mesmo e também é bom para inscritos que não sabem muitas pessoas que não sabem pega quando você corta os galhos acaba jogando fora esses galhos não jogam você tem a outra a mesma planta que você fez naquela polda você tem ela aqui nos galhos é isso gente? então olha só que legal vamos fazer molhar bem aqui gente já foi molhado entendeu? vou mostrar a vocês como é que fica rapidinho te tirar aqui de pé olha só tem que ter cuidado nisso acho que isso aqui molhou né? mas olha aqui está molhado olha lá embaixo seco daqui para a noite ela vai molhar tudo isso ali então só botei no vaso transparente para vocês verem tá vendo? aqui embaixo seco mas tudo isso aqui está molhado agora aí a noite fica tudo beleza olha só que lindo todos plantados entendeu? esses aqui não vai prestar meses pronto o resultado que a gente quer é esse aqui das estaquias daqui a dois meses vai estar tudo brotando eu quero esse resultado aqui olha só que lindo olha os botões olha os botõezinhos aqui olha os botões olha só tudo aqui está aqui olha mais aqui olha o tamanho dessa flor miudinha olha o tamanho do meu dedo para ela olha só eu estava mexendo ali com com a terra ali e outra coisa novidade para o canavo gente vamos aqui aprender a fazer substrato para a rosa do deserto tá bom? vou estar ensinando vocês também olha só tudo estaca gente tudo estaquia tá bom? olha só olha o tamanho dessa flor olha o tamanho enorme olha que flor linda então olha só todas estacas olha que linda vermelha linda magnífica olha só olha aí gente todas estaquias todas com flores botões olha estaquinha aí tá vendo? olha que linda então o resultado que a gente quer é esse estaca com lindas flores e tudo lindas entendeu? olha como é gente olha só tá vendo? as raízes ela cresce de lá daquelas raízes é que ela forma o caldex entendeu? a planta de semente ela já vem assim olha só caldex fala mais redondinho pra vocês olha planta de caldex com semente olha só é caldex sempre assim entendeu? então é uma branca dobrada perfumada então olha aqui caldex com semente de semente entendeu? olha que lindas e é de galhos é assim preste bastante atenção pra vocês não serem enganados entendeu? na hora você vai comprar rosa do deserto de vocês tá bom? sempre olhe essa barriguinha semente tá bom? então sempre esperto com isso aí pra não cair nesse golpe que tá comprando uma rosa de galho de galho com floração entendeu? com floração seno de galho tá bom? fica a dica aí pra vocês vermelha linda então fica aí com esse galho perfeito com essa rosa vermelha tchau 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 gente não se esquece compartilhar deixar o like pra ajudar que Deus abençoe cada um de vocês tchau 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 Obrigado.